Não é um meio pra fazer isso. Você não é louco da perna? Nossos comerciais. Você é mentira, seu cobrado. Isso matou minha sogra. Sou covarde, filho da ponte. Sou covarde, filho da ponte. Ditador. Ditador. Chega, filho da ponte. Chega, seu cobrado. Senta na cadeira e chega. Não, senta na cadeira e chega. Chega, seu cobrado. Tem que ser expulso nesse debate aqui. Ditador. Tem que ser expulso! Meu cara vai dar uma cadeira. Não dá, o que deve ficar continuando. O cara vai tomar uma vacuna. Cadu? 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 O recorte, é difícil. Tem que expulsar. Depois, depois, se expulsar. E é ruim. Eu fui!